Os cavalos são animais incríveis e um dos preferidos dos brasileiros. Afinal, todo sítio ou fazenda sempre tem pelo menos um, seja para tocar o gado, passear ou apenas admirar o belo animal. Mas você sabia que tem muita gente que come carne de cavalo? Pois é, em várias partes do mundo e até em alguns lugares aqui no Brasil, essa carne é muito consumida. Mas como será que funciona isso? Afinal, você nunca deve ter visto um frigorífico de cavalos. Será que realmente é permitido matar esses animais para consumir a carne aqui no Brasil? Nós vamos descobrir isso e muito mais agora. Afinal, será que é permitido? Sim, os equídeos são considerados como espécies de açougue e a carne pode ser consumida desde que os animais sejam abatidos em estabelecimentos sob inspeção veterinária, que pode ser feita em âmbito federal, municipal ou estadual. Atualmente, o Brasil só tem cinco propriedades registradas que fabricam carne de cavalo. Três na Bahia, uma em Minas Gerais e uma no Rio Grande do Sul. E, na verdade, o Brasil é um dos maiores exportadores de carne de cavalo do mundo. O país exporta por ano cerca de 15 mil toneladas, o que gera um faturamento médio de 35 milhões de dólares. Os países que mais consomem a carne de cavalo brasileira são a França, Bélgica e Itália. Ela é usada principalmente na produção de embutidos como salames, mortadelas e salsichas. E muita gente não sabe disso, mas quem já comeu salame ou mortadela italianos legítimos provavelmente já experimentou carne de cavalo sem nem saber. Quase todas as partes do cavalo são aproveitadas. O sangue e os ossos são usados para a produção de farinha e ração, enquanto a crina serve para fabricar pincéis. Um cavalo ideal para ser abatido pesa em média 300 quilos, o que corresponde a cerca de 100 quilos de carne. Em comparação com a carne bovina, a carne de cavalo tem mais água e mais ferro, que a deixa mais vermelha e com um sabor mais forte e levemente adocicado. No Japão, como a carne de atum ficou muito mais cara nos últimos anos, os japoneses passaram a adotar a carne de cavalo para preparar seus famosos sashimis. Na grande maioria das vezes, os cavalos não são criados especificamente para serem abatidos. Os animais mortos são normalmente os cavalos mais velhos de criadores e fazendeiros. O primeiro açougue especializado em carne de cavalo data de 1866 em Paris, logo após a legislação francesa regulamentar o consumo dessa carne. O consumo mundial declinou substancialmente após a Segunda Guerra Mundial, com a substituição dos animais por máquinas e motores na agricultura, transporte e nas forças armadas. A recomendação do uso de equídeos como fonte para a industrialização de carne ganhou o apoio após casos de doenças da vaca louca, ocorrido na Europa no século passado. Mas em vários países como o Brasil, no caso dos cavalos, o paradoxo da carne está mais evidente. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para nós. E deixe aí nos comentários a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.